Quer levar a coisa pra Cris? Ô, ô, vai se trocar no meu... Então tá, então pera. Ela tava esperando a porta. E aí, meus loucões? É o seguinte, o Eric Mava não sabe o certo da câmera. Eu não sei, mas ela é muito pequena. Você não vê? Porque se você tá vendo aqui, a gente não vê lá. É um olho de peixe igual a GoPro. O que você sabe que ela tá pegando, exatamente? Na verdade, ela pega tudo. Ela pega tudo que você quiser. Tipo, ela tá pegando essa cena inteira aqui, assim, atrás de mim. Tá pegando aqui, assim, ali, assim. Não, mentira. Ela pega, tipo, aqui e aqui, assim. Entendi, que legal. Aprendi. É o seguinte, eu vou avisar um negócio pra vocês. Eu já fui no pânico. Aí, depois, eu vim já estar com os meus amigos aqui. Pra eles querem estranhar. Olá, gente, tudo bem? Eu sou o Cris. Eu tô aqui no Paris 6. A gente veio comer uma sobremesa. Eu tava no pânico. O projeto que eu tava fazendo lá. Ô, louco, não tá gostando não, meu? Ô, louco, hein? Ô, louco, hein? Ô, louco, hein? Você comeu também, não comeu? Ô, louco, você cobrou, Cris? Comeu um risoto, doido. Deixa eu pagar. Ô, louco, eu paguei já tudo. Você pagou tudo? Eu tô pagando metade aqui. Ô, Chico. Ô, louco. Eu te dando dinheiro, então, né? Estrelou. Ah, os caras pagaram pra ele. Quer fazer seu risoto ainda aqui? O Cris estrelou, ele não pagou. O Cris comi um prato inteiro e sacou pra nós. Ó o que dá ibope aqui, ó. Deu viu agora, hein? Deu viu. Faz a thumb, faz a thumb. A thumb? Deixa eu fazer a thumb aqui, né? Vira pra lá. Vem o Mauro aqui, mano. Ah, não, mano. É a thumb. Quer colocar outros? Quer colocar outros? Não, porque a thumb vai ter eu, você e o Mauro. Vai estar... Não, pô. Vem cá. Faz um take meu aqui pra segunda parte da thumb. Aí, olha só que sensacional. Porra, tá foda demais. Falarico, raspa a canela. É isso aí. A thumb não tem nada do que ia acontecer no vídeo, mas é pra isso que serve, né? É isso que é o YouTube hoje em dia. Entendi, entendi. Faz sentido. Não, não, porque se eu falar isso aí, a galera vai começar a não clicar nos vídeos achando que é tudo fake. Mas é... Oxi, você que é esse. Eu? Você fala que tem um Camaro e não tem nem carro. Mas mostra o Camaro do vídeo, pô. Então, ó, aqui também. Mostra pessoas querendo pegar a Ana Cardoso. Nossa, para de sair, mano. Tá quieta. É só isso aí. Ô, Mauro, fala aí, mano. O quê? Só crush, pô. Ô, Cris, para de render esse take aí sempre. Não, não tá gravando, não. Faz três meses que você tá rendendo o mesmo papo. Não, não tá rendendo, não tá gravando, não. Chega. Parou de gravar já. Não, não chega isso aí. Para, mano. Parei de gravar já, mano. Parou de gravar já cortei já o take. Cortou? É. Para com isso aí, mano. Porra, não para com isso aí nunca. Parei, parei. Vamos aí para algum canto? Ou vocês estão todos meados e querem dormir? Você quer ir para a casa da Ana, Mauro? Você falou? Nossa, eu queria... Ah, entendi, Mauro. Não, pô. Mas aí acho que é respeitado demais. Bar, bar, bar. Não sei se eu a lembro, mas... Você quer ir para o bar com o Mauro, né? O Victor vai mandar amanhã. Vamos? Vamos? Vamos lá. Vamos? Vamos lá. Quem disse o que eu queria aqui? Não, Logan. Logan. Aí. Não, mas tem que fazer a... Pronto? Não, tem que filmar a Natuca. Ah, tá. Tá bom. Vai, amor. Nossa, é só o mamilo. Então toca ali. Vai, junto. Então, peraí. Isso aí vai dar... Peraí, isso aqui mata. Beleza. Rendeu já, Cris? É massa. É isso aí, galera. Rendeu aqui o take do Cris. Eu vou indo embora porque o Cris é assim, né? Ele é o cara do marketing. Ele sabe fazer o vídeo render a partir da Thumbly, entendeu? Ele cria cenas para o vídeo poder render. Ele é sensacional, ele sabe como render um daily vlog. Eu vou indo nessa. A gente se vê no próximo vídeo, não. Eles estão ali. Na cara. Vamos na cara. Na cara, vai pro xixi. Vai. Calma, viu? Gente, tá aqui. Ó, Zimbabu. Tava mandando um recado pro... A gente tá dando um mó rolê classe burguesa São Paulo, né? Mano. Olha a gente. Vamos postar uma corrida até aquela... Eu sou o Cris. Os caras acham que eu ando com as pernas abertas assim, mano. Você viu? Vai lá, cara. Eu sou mais magro. Não, eu quero ficar com o Eric. Mas você é gordo, né? E toma lá na frente, né? Bom dia. Mano, vou num lugar que faz tempo que eu não vou, hein? Vocês vão descobrir. Mas tô mostrando aí, ó. Ó, vamos fazer um take fake, eu chegando? Vamos, vamos. Deixa eu pegar a chave aqui. Só ela falar. Ah, e aí, Cris? Quanto tempo? Tá, beleza. O daily vlog é tudo atuado, né? Ah, né? Minha vida é atuação. Vai lá. 3, 2, 1, hein? E aí, cara? Caraca, meu. Quanto tempo, velho? Caraca, meu. Beleza? Pô, cara. Tá assim. Corridão, hein? Ah, correria do filme, né? Pô, cara. Ó o cabelão. Caramba, meu. Tá gigante, meu. Eu só vejo você no daily do Lira agora. Certo, porque o Lira tá aparecendo bastante agora. O Lira é meu amigo. É mais amigo que eu. É mais amigo que você já. Mas sabe por que eu não tava vindo? Eu não tava vindo porque é por causa do filme, né? É mesmo, cara? Porque lá eles cortam o cabelo, né? Ah, é? Tem que cortar pra quantidade do filme. Então tem que cortar só lá. Aí você trocou. Aí eu te troquei esse tempo aí. Ih, mas você não falou que você ia cortar lá agora no Thiago? Lá no Thiago, no Rio? É. Não. Não vou te trocar, não. Mas tem um vídeo lá. Eu chorei, cara. Qual vídeo? Valeu, Barbershop, aí também, pelo corte, mano. Vocês mandaram muito. Felipe, quando precisar cortar o cabelo, eu vou vir aqui pro Rio, hein? Foda-se você. Vou ser mó triste. Não, agora tem que ter um take seu triste. Pera aí. Aí, é pra render. Quando a gente for falar mal de você, aí já rende você tristão. E aí, cara? Olha essa peruca aí. Ah, tá destruidão, né? Tá destruidão? Pô, legal que a gente já veio direto pro lavatório, assim, né? Tipo... A gente tá uma hora aqui conversando. E aí? Então, vamos lá mais esse cabelo aqui. Aham. Não tô capando. Atuação da... Vai lá. Tá, vai. Tá, tá, tá. Vai. Contente. Foi, meu Deus. Vai. Pô, vamos lavar esse cabelo aí, cara. Vamos, vamos lá. O salão agora, galera. O salão é... Não é só o salão. É o salão by Felipe Guimarães. Se liga. Olha lá. É a vida, né? Mudando aí. Graças a Deus, né? Muito agradecer vocês aí, né? Cada um de vocês que... Segue o Cris, que tem me apoiado. Cris, todos os youtubers. Vocês que gostam realmente do trabalho aí. Só tenho agradecendo, né, Cris? Cara, todos os fãs clubes do Cris, do Lira, do Gusta, de todo mundo, os meus fãs clubes, principalmente, que tem me apoiado, ó. Um beijo aí. O Adri, né? Que também tem nosso fã. Os dois, né? Qual que é o nome? E Felipe Guimarães, Harry Styles, UFC. Gigante. Gigante. E o UFC Felipe Guimarães também, do Pedrão, que são bem atuantes aí. Fora todos os outros, né? Que são os seus, que são maravilhosos. Tá lá. Ele sabe, ele sabe cativar. Nossa, um carinho grande pra essa galera, velho. O discurso do Felipe já faz ele ter mais 20 fãs clubes. Caraca, a gente tá muito afirmo com esse cabelo aqui hoje. Tá zoadão, né? Já, já, vocês vão ver, ó. Vai mudar, vai mudar. Aí, ó. Mais um sucesso de Felipe Guimarães. Hairstylist? Guimarães. Guimas. É o Guimarães? Guimarães. Tô louco, meu. Tô louco. Aquela ajeitada pra ficar bom aqui. Lado esquerdo. Tinha nem passando nada pra finalizar, hein? Ô, o sprayzão, né? Nada. A gente tá bem natural, velho. Eu tô usando mais natural, né? É, eu tô reparando. Tá reparando, não é só? Aí, ó. Tô acompanhando, pô. Puta, do que chegou tá outro cabelo, hein? Gostou? Do que chegou? Ó, vamos botar aí na tela o começo do vídeo aí, ó. Opa. Aí, ó. Mudou muito, hein? Você achou? Curtiu. Sabe, fazia tempo que eu não te vi aqui. O pessoal tem me cobrado aí nas redes sociais aí. Por ouvir, né? Só visita. Tua visita, cara. É que é o filme, né? Te falei. Ah, eu sei. Você vai na pré-estreia? Aí, ó. Vou, ó. Vai mesmo? Vou, claro. Vou perder. Nem a pau. Não perdi o teu lançamento nem no Rio, nem em São Paulo. Todos os seus lançamentos de livro. É verdade, você sempre tá. É? O do livro 3 vai ser agora. Vai ser agora? Que dia? Vai ser dia 29 e 30, lá no DSX. Vou lançar no DSX. É, no DSX você vai lançar? No São Paulo. Valeu, Fê. Fechou? Peraí, com essa mão aqui, ó. A galera, quando assiste meu daily, acha que sou eu. Porque eu fico, ó. Aqui é meu olho, né? Ó, meu olho, ó. A galera vira eu, tá ligado? Ó. Legal, gostei dessa ideia. Entendeu? Tipo, o jogo de tiro, ó. Valeu, ó. Filho. Tamo junto. Obrigadão, Cris. Obrigado mais uma vez aí, prisão. Tamo junto aí. Valeu. Valeu, gente. Bati o casa. Valeu, gente. Um beijo e até amanhã. Tchau. Boom.